O que é que eu vou fazer com essa calopsita? Aqui. Aqui. O que é que eu vou fazer? Não. Pega minha bolsinha. A luz tá piscando. Essa luz sempre foi assim, gente. Os primeiros vídeos que eu fiz aí no Instagram, hein? Nos stories. A luz tava piscando. Você está duvidando lá, ó. Ela já veio com defeitos. Já, ó. Eu tenho que apertar aqui o negócio da luz, ó. Vira parar, ó. Ó. Só pra me contrariar. Ficou. Gente, o que é que eu faço? Tá calor agora. O calor não chegou direito, mas tá ficando calor. Ok. Não posso ligar o ventilador por causa dessa coisa aqui. Tem dois. Dois ventiladores. Acabei de desligar. Por quê? Porque ele tava me chamando. Ele tava preso lá no quartinho, né? Tava lá na caiolona. Né? E aí, o que que aconteceu, gente? Os dois estavam ligados. Liguei um pouquinho. Acabei de ligar. Ele começou a me chamar. Tive que desligar pra ele e vim aqui. Tá aqui a belezura. Ó. Tem água lá pra ele tomar banho. Veio pra cá aqui, ó. Ó. Olha aqui. O calor tá começando. Não posso ligar. Não posso deixar essas drogas dessas portas abertas. Porque ele pia muito, ele fala muito. E o som vai lá pro vizinho. Nós vamos ser expulso daqui. Eu já avisei pra você, né, Beteleta? Mamãe não já avisou? Que nós vamos ser expulso daqui, meu amor? Né? Vai ser expulso daqui. Aí, então. Não pode abrir a janela. As portas, né? Que são de vidros. Ó. Assim. Eu abro um pouco, sabe, gente? Eu abro um pouco, ó. Aquela parte tá aberta. Essa daqui, já que dá pra rua, né? Pro pessoal escutar tudo. Fica fechada. É... O que mais que eu ia falar? O ar-condicionado. Imagina, né, gente? Não dá pra ficar ar-condicionado ligado. De dia e de noite. E o verão nem chegou ainda. Pra economizar. Quem aguenta pagar ar-condicionado? Quem aguenta, paga. Né? Eu? Entendeu? Cada um é cada um. Então, não pode ligar o ar-condicionado. O que mais? Essa coisinha aqui. Ó. Fica aqui. Se eu prendo ele lá na gaiola, ele fica me chamando, quer vir pra cá. O que que faz? O que que nós faz? Aqui. Nem dando o saco. Nem dando o saco. Nem dando o saco. Nem dando o saco. Ai, a minha última obra de ar. Ai, gente, tenho tanta coisa pra falar hoje. Que esse vídeo vai ficar tão longo. Mas tem muita coisa. Gente, onde eu coloquei a outra cor tinha? Ah, agora ficou completo, né? Ó, ó. Agora, sim. Tava querendo colocar uma cortina rosa aqui. Uma cortininha rosa. Mas eu acho que esse verde... Ficou bom, né, gente? Verde. Palha. Chá 3. Com cinza, né? Falta um rosa, né? É. Não tem. Talvez eu vou te colocar uma cortininha rosa aqui. Gente, mais uma coisa. Mais uma coisa. Olha o bolo. O bolo da casca de abacaxi. Olha. 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 Me surpreendeu, gente. Me surpreendeu esse bichinho aqui. Do abacaxi. Abacaxi não sobrou nada. Comi a fruta. Comi a fruta. Comi a casca. E tudo. Só não comi esse negócio verde. Eu preciso pesquisar. Eu preciso pesquisar. Gente, se for ver se dá pra comer isso aqui também. Será que não? Bom. Tô falando pra vocês que tem muita coisa. Ó. Deixa eu trazer vocês aqui. E aqui pra teleca. Ai, tem que amarrar esse cabelo. Olha a chiquinha. Ai, a chiquinha tá aqui. Ai, mas a sureia tá do lado de fora, gente. A sureia tá do lado de fora. Ó, gente. Eu comprei um melão. Ó aqui, ó. Esse melão, ó. Certo. Deixa eu ver isso aqui. Chá. Chá. Nada mais chá, não. Aquela bebida efervescente, né? Chama cambo... Cambo-chá? Cambo-chá? Acho que é. Eu comprei um melão. E abri esse melão. Cortei esse melão. Já fiz um pedacinho. Vou cortar outro pra vocês. Eu lavei o melão. Eu lavei o melão, gente. Ó. Ele tá cheio de semente. Certo? No ouro pitititico, eu comi a semente. Dizem que a semente desse daqui é muito bom. Não vou jogar por causa, não. Aí, né, gente? Eu tô aqui pensando. Eu lavei o melão todo, certo? Aquele melãozinho... Eu já tinha comprado, mas ele... Uns rajadinhos, sabe, gente? E ele realmente é muito saboroso, muito docinho. Hum. É, eu tô comendo o melão. Hum. A semente eu vou aproveitar. Gente, será que dá pra mim usar a casca do melão? Pra mim fazer suco e fazer um bolo também, igual o do abacaxi? Será, gente? Vou experimentar fazer. Vou. Não sei. Vou jogar nada fora. O que que nós faz da vida? De coisa assim. O bolo acabou. Ficou tão ruim que acabou. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, tá. Então, eu tô aqui. Ah. Beleza, o dia tá aqui. Se coçando, será que tomou banho, vai? Olha lá, Mery, onde fica. Ah, Mery. Pishu. Tô levando ela à noite, gente, pra fazer xixi. É. Não tô quase, não tô saindo com ela, não. Ainda. Eu não sei quando eu vou sair. Então, é melhor ela ficar aqui. Aí, eu vou deixar. Eu levo ela à noite, pra fazer xixi. E ela aprendeu a fazer cocô e xixi em casa. Bom, é isso. Eu quero saber o que eu faço da minha vida. Eu quero saber o que eu faço da minha vida. A beteleca. Não posso ligar o ventilador. Não posso abrir a janela. Não posso ligar o arco-chlorado. O que é que eu vou fazer? Obrigada, gente. Então, eu vou comer o melão, eu ganho mais. Tchau. Se der aí, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho aí pro YouTube. Já tem vídeo novo no canal. Vou ficando por aqui. Eu vou fazer o que eu faço. Mas eu vou fazer o bolo de melão. Fiz o bolo da casca do abacaxi. Será que eu já vou fazer outro bolo? Faz tempo, gente, que eu não como bolo. Tchau. Até mais. Beijo no coração. Fui. Até mais. Até mais.